Bom, meus caras, vamos começar. Boa tarde, boa tarde. Bom, colegas, vamos começar. Eu acho que já tem gente suficiente, já tem bastante gente, bastante colega. E também o nosso recado não é tão extenso assim, vai ser uma reunião em tese bastante breve e quero ouvi-los também, se alguém tiver alguma sugestão a fazer. Mas vamos lá. Bom, vocês vêm acompanhando desde o início do ano. A gente já vem há muito tempo falando sobre recomposição salarial, desde o ano passado, mas a partir desse ano, em janeiro, as entidades fizeram uma manifestação em frente ao Banco Central, eu mesmo estive lá, falei no carro de som, estivemos também em frente ao Ministério da Economia, protestando, e desde lá, então, a gente vem buscando, tentar um diálogo com o governo e com as casas para a gente conseguir algum nível de recomposição salarial. Desde o último plano para cá, a gente já tem uma perda de mais de 30%. Então, isso é muito grave, uma perda salarial bastante alta, isso sem considerar a reforma da Previdência, algumas questões judiciais que nos impactam, algumas decisões do TCU também que impactam, e assim vai. O fato é que há uma perda significativa, e a gente, então, vem nessa luta desde o início do ano. Mais ali para o meados de março, abril, começou aquela novela do aumento dos 5% lineares que o presidente Bolsonaro havia anunciado publicamente, que, enfim, ali logo depois que houve aquela previsão orçamentária lá do 1,7 bilhão, que seria só para as forças de segurança, algumas carreiras das áreas de segurança. Então, houve um movimento geral dos servidores públicos, o do Sindilés estava envolvido nisso, no sentido de que se fosse dar um nível de recomposição. Pessoal, vamos colocar no mudo aí, porque se não atrapalha aí, não consegue ouvir. Pediu a gentileza aos colegas colocarem no mudo aí os seus telefones. Isso, muito obrigado. Então, houve essa força de segurança, e aí as demais carreiras se revoltaram contra essa possibilidade, e houve todo um movimento, o Sindilés participou disso, para tentar, então, obter um aumento linear para todas as carreiras, que foi aquele 5% que chegou no fim. Então, todo mundo criou uma expectativa de que saía o 5%, e, no fim das contas, nem o 5% veio, e as casas perderam o prazo, que seria em julho, para poder conceder uma recomposição ainda esse ano de 2023, ainda em 2023, considerando que a legislação eleitoral impede que qualquer governante dê aumento ali nos últimos 180 dias da sua gestão. Então, isso tudo aconteceu. No caso da Câmara e do Senado, os presidentes da Câmara e do Senado optaram por aguardar o anúncio do governo federal dos 5% lineares. Eu estive na Câmara e no Senado, eu alertei sobre a possibilidade desses 5% não saírem, mas as casas, naquele momento, tinham uma razoável certeza de que sairia os 5%, até porque a Casa Civil, por meio do ministro Ciro Nogueira, havia solicitado às casas a informação de se elas tinham um orçamento para bancar aqueles 5%. Então, havia todo um encaminhamento nesse sentido. Eles realmente esperavam que isso acontecesse. Não aconteceu. No caso do TCU, a gente conseguiu avançar um pouco mais graças à ex-ministra presidente, a Ana Reis, que foi muito sensível aos nossos argumentos. E como no caso do TCU havia uma... O que o TCU fez? O TCU fez uma proposta de lei ao Congresso, um novo plano de carreira, e fez uma proposta de uma recomposição de 13,5%, porque essa era a margem que se tinha disponível no TCU, sendo que seria 8,5% em 2023, depois 5% em janeiro de 2023. Esse IPL está lá no Congresso, está na Câmara, foi enviado, está lá aguardando tramitação. Muito bem, esse é o quadro geral. Como não houve os 5%, então começou-se uma negociação com as casas. O que podia ser feito, e assim por diante. A gente teve algumas conversas, algumas não, várias conversas dentro das casas, para a gente tentar ver como é que a gente encaminhava essa questão. Por fim, saiu esse anúncio do Poder Judiciário. Saiu esse anúncio do Poder Judiciário dos 18%. Diante desse anúncio, isso causou uma melhoria no quadro lá dentro das casas, na Câmara e no Senado, principalmente. O senador Rodrigo Pacheco, de pronto, foi sensível a isso e queria, então, fazer alguma recomposição. Então, em resumo, ontem de manhã, eu estive reunido com os diretores gerais lá do Senado, da Câmara e o secretário-geral de administração do TCU. Nós conversamos alongadamente sobre esses assuntos, sobre o assunto da recomposição, e ficou o recado que eu obtive foi que os presidentes das casas conversaram entre si, se compromissaram a fazer a recomposição salarial dos servidores das três casas. Então, há um compromisso de que isso será feito. Eles conversaram entre eles, alinharam isso, anunciaram, inclusive, alguns falaram publicamente sobre isso. Há um clima bom entre os deputados e senadores para que haja essa recomposição. No entanto, eles optaram, nesse momento, por não incluir o percentual na proposta orçamentária que foi fechada agora. Na sexta-feira, tinha que encaminhar, já foi encaminhado. Não houve encaminhamento formal dessa recomposição, porque eles entendem que fazer isso agora exporia demais as casas num ano eleitoral, eles iam apanhar da imprensa, eles acharam que não era o momento, então, de encaminhar, e eles vão aguardar o pós-eleição para fazer esse encaminhamento. Eles vão fazer isso por meio de emenda à LOA, em 2023. Nós temos que fazer duas coisas, na verdade. Tem que fazer a emenda na LOA para incluir a previsão orçamentária de 2023 e tem que fazer os planos de carreira, novos planos de carreira para as três casas para prever o aumento. A ideia é que na LOA de 2023, obviamente, conste o aumento de 2023 e no PL que vai tratar do nosso plano de carreira, haja um encaminhamento de um percentual maior que seria de 18% igual ao judiciário. É por isso que nós vamos trabalhar pelos 18% para que fique igual ao judiciário, inclusive, se for até o caso, fazer os pagamentos da mesma forma, porque lá no judiciário eles dividiram, a proposta deles é dividir dois pagamentos em 2023, começando em abril e depois dois em 2024. E a ideia, então, é que o Legislativo e o TCU sigam a mesma lógica nos planos de carreira, embora na LOA, como ela é só de 2023, vai ter que constar, obviamente, só o percentual de 2023. Funciona assim para nós, funciona para o judiciário, funciona assim para todo mundo. Então, isso é o que está encaminhado junto às casas. Não que nós tenhamos um compromisso deles em relação aos 18%. Isso foi um objeto de uma conversa nossa, no sentido de que nós vamos perseguir esse mesmo percentual. Nós vamos perseguir esse mesmo percentual. Então, essa é a ideia e nós vamos trabalhar o Sindilege junto com as associações, as entidades. Nós vamos trabalhar nesse sentido. A gente sabe que isso não repõe todas as perdas inflacionárias que nós temos tido do último plano para cá. A gente sabe disso, é consciente. É claro que a gente sempre vai lutar pela recomposição integral da inflação. É uma perda muito significativa. Aqui nós estamos experimentando. Se for 18%, por exemplo, nós praticamente vamos perder, ainda assim, 50% da reposição ainda vai ficar de fora. Só vamos repor 50% do que perdemos. Mas, considerando todas as condições que nós estamos vivendo no momento, também não nos parece algo para se jogar fora. 18% é um avanço. Isso é muito positivo. No caso do Senado e do TCU, nós temos ainda a AGD, no caso do Senado, e temos o adicional de especialização, no caso do TCU. E também isso foi objeto da nossa conversa. A ideia é que, dentro do Senado, a gente procure regulamentar, sobretudo, aperfeiçoando o instrumento de avaliação de desempenho para que seja possível aumentar o percentual da AGD, que hoje está estacionado em 60%. E, no caso do TCU, que a gente aprove o PL que está lá no 7326, que está lá na CETASP, e para que também haja o adicional de especialização e qualificação, no caso do TCU. Então, esse é o estado da arte que nós estamos nesse momento. e eu gostaria de saber se alguém quer fazer uso da palavra. E aí eu passo a palavra aqui, por favor. Acho que estou vendo dois com a mão levantada aqui. O José Quirino. José Quirino, por gentileza. Seu microfone está desligado, José Quirino, por gentileza. Seu microfone está desligado, nós não estamos te ouvindo. Eu vou passar a palavra para o Nivaldo. José, procure aí ver como é que abre o teu áudio aí, por favor. Nivaldo, por gentileza. Alisson, eu vi que você comentou a palavra plano de carreira, mas só para não gerar falsas expectativas em alguns colegas, a ministra Ana Raiz não encaminhou um plano de carreira. Ela encaminhou uma recomposição de NRA para todos os casos do TCU. E, ao que parece até, esse encaminhamento que ela havia feito foi retratado. Não sei se existe a palavra desencaminhado. Alguém vai poder me confirmar ou desconfirmar. Então, assim, não continha um plano de carreira na proposta que a ministra encaminhou em maio. E a gente não tem convergência para uma alteração no plano de carreira no TCU. Então, eu acho que é importante ficar claro que não foi enviado um plano de carreira e que um plano de carreira envolveria discussões outras que eu acho que dificultariam muito o trâmite interno dentro do TCU, porque há posições divergentes em relação a esse plano de carreira. Então, acho que essa é a... Se foi enviado, eu desconheço. E, talvez, se acabou gerando uma proposição legislativa lá no Congresso Nacional, se alguém tiver um número aí, ajudaria. Porque pode ser falha minha, mas eu desconheço. É, perfeito. Não, na verdade, o que houve, na verdade, foi encaminhamento apenas de um reajuste nas tabelas, né? Perfeito. É porque eu estou chamando de plano de carreira no sentido de que vai alterar a lei do plano de carreira, nesse sentido que eu quis dizer. Mas, de fato, não há uma... É apenas o reajuste das tabelas. Não há nenhuma nova norma relacionada às carreiras, enfim, à gestão das carreiras, à conformação delas. É apenas o reajuste das tabelas. É um PL que altera o plano de carreira antigo em relação só às tabelas de vencimento. José, por gentileza. Sim. Boa tarde. Não, eu estava aqui só analisando e pensando. Não, esse ano vai ser ano de eleição e os parlamentares não vão votar essa recomposição devido às eleições. Então, foi... Isso aí criou, assim, um impasse, que eu acho, né? É a minha opinião. É, José, é sempre um risco, né? É claro, a gente nunca tem certeza de nada, nem o judiciário tem, para ser honesto. Porque o que o judiciário fez foi uma aprovação interna, né? De um encaminhamento que vai ser feito ao Congresso. Dificilmente, mesmo o plano, mesmo o encaminhamento do judiciário, será votado antes das eleições. Dificilmente. Porque agora, né, você sabe como é que funciona. Os deputados vão estar todos em campanha, eleição, a partir de setembro agora. Agora, não creio que esse assunto seja encaminhado antes da eleição. Então, de qualquer forma, qualquer que sejam os encaminhamentos, nada será decidido antes das eleições, muito provavelmente, né? Vai ser uma surpresa muito grande. Então, agora, é claro, risco sempre tem, né? A gente vai ter que lutar. A luta não acabou. A gente vai ter que lutar, vai ter que trabalhar muito. A notícia positiva é que há uma sensibilidade, há um compromisso que antes não havia. Então, o quadro mudou. Então, agora, nós passamos a ter uma sinalização muito efetiva, muito forte, no sentido de que alguma recomposição aos servidores haverá ainda esse ano encaminhada para aprovação no Congresso. Lembrando que o pagamento é só a partir do ano que vem, que a aprovação tem que acontecer no ano que vem. Enfim, tem uma série de questões ainda para serem enfrentadas. Mas houve uma mudança de humor e isso é muito positivo ser comemorado. Há um diálogo que está aberto, fluindo muito bem. E eu acho que essa é a notícia a ser comemorada nesse momento. Ítalo, por gentileza. Alisson, depois eu... Tá bem, passa o que eu já ia. Alisson, eu queria perguntar a respeito do reajuste que foi encaminhado na proposta dos auxílios, alimentação, auxílio-crédio. Ah, perfeito. E esses estão confirmados que tem um percentual bem considerável aí, pelo que está na proposta, né? É. A LDO não impediu a recomposição. Inclusive, o Sindileges fez uma emenda específica em relação à questão do auxílio-alimentação, porque na regra antiga ele era um cálculo da média dos três poderes. Como o poder executivo é muito baixo, a gente nunca ia ter aumento do auxílio-alimentação. E aí, em parceria estreita com o professor Luiz Alberto, que redigiu essa emenda, o Sindileges também entrou com ela, a gente pediu apoio dos parlamentares, e fomos ouvidos em relação a isso, e aí mudou a regra, e agora é pelo IPCA, e eles não impediram que seja, inclusive, acumulado desde o último aumento. Então, nós vamos ter um aumento substancial, deve ser algo em torno de 30%, um pouco mais de 30%, igual o judiciário anunciou. No caso do Senado, por exemplo, R$ 900 deve ir para R$ 1.200. R$ 1.300, aliás, o auxílio-alimentação. E o auxílio-credito também vai. Isso deve acontecer em todas as casas, tá? Isso deve acontecer no TCU e na Câmara também. Deve seguir a mesma linha. Jair, por favor. Não, olha, isso é só uma... Não pergunto. Você está perdendo de vista aí. Desaposentado. Você está aí. A gente está com muito microfone aberto. Desculpa interromper, Jair, mas eu acho que a administradora não está conseguindo fechar, e nós estamos com ruído aí do... Não quero nominar os colegas aqui, mas acho que quem está com o microfone aberto consegue checar, e aí a gente não precisa... Pode falar aí. Siga. Nós temos essa questão emergencial de repouso e perdas salariais. Eu acho que o caminho, no momento, é esse mesmo. Mas eu queria deixar um último alerta para a diretoria do sindicato e para nós mesmos, para que nós não venhamos perder de vista que nós temos que ter o nosso plano de carreira elaborado pela categoria para, no momento oportuno, apresentar essa proposta. Então, não vamos deixar as questões emergenciais atrapalhar essa questão dos grupos, inclusive, que estão formados com esse propósito de elaborar esses planos de carreira, ou um plano de carreira. Vai depender aí do que a gente conseguir deslumbrar aí ao final dessas discussões. Mas é preciso que nós não venhamos perder de vista isso. Não é só isso. Perfeito, Jair. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Ah, por favor, Magalhães, por gentileza. Opa, está ouvindo? Estou aqui no telefone, a imagem está muito boa. Perfeitamente, pode falar. Tá. Vem cá, tudo bom, Alisson? Eu queria saber uma coisa. O Executivo vê com simpatia, o Ministério da Economia vê com simpatia essa questão da reposição, porque, como você falou, foi uma deliberação interna do Judiciário. E eu não sei como é que o dono do cofre vê isso. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu creio que a estratégia do Judiciário, assim como a do Legislativo, Magalhães, é no sentido de não depender de recurso novo. Eles estão usando o orçamento disponível dentro dos próprios poderes. Então, isso, de certo modo, nos dá uma tranquilidade, um pouco de tranquilidade, porque é um recurso que, em tese, está nas casas. Agora, bom, nós temos, com certeza, uma antipatia muito grande do Ministério da Economia. Eu acho que não é um objetivo deles fazer recomposição salarial, até porque, se fosse, tinha encaminhado o 5%, tinha feito a proposta, enfim, que todo mundo aguardava e que, infelizmente, não saía. Professor Luiz Alberto, por favor. Antes de você falar, professor... Ah, pronto, já fechou. Obrigado, Antônio. Por favor, professor. Boa tarde a todos e todas. Eu queria apenas trazer aqui uma informação e uma consideração que pode ser tanto um facilitador quanto um complicador. É o seguinte, nós temos duas discussões em curso simultaneamente no âmbito do Poder Judiciário que foram aprovadas na sessão administrativa da semana passada. Uma delas diz respeito ao reajuste dos servidores do Poder Judiciário sob a forma de uma nova tabela de vencimentos com elevações progressivas em 5% a partir de abril do ano que vem, depois mais, portanto, para totalizar 9,25% a partir de agosto e assim por diante até chegar nos 18, em julho de 2024. Mas esse é o reajuste para os servidores, não é uma revisão geral, embora o fundamento dela seja a perda inflacionária, e o Supremo lá disse no seu relatório, o ministro Pux, se sensibilizou pela perda ocorrida desde o último reajuste apontada pelas entidades sindicais, mas que não tinha a condição de conceder tudo aquilo. Então, o que optou-se por conceder foram esses 18%, de forma parcelada, o que corresponde a cerca da metade da inflação que vai ter ocorrido até o final da implementação desse processo de recomposição. A outra situação diz respeito à magistratura. E aí, o Supremo Tribunal Federal também pretende encaminhar um outro projeto de lei corrigindo o valor dos subsídios dos magistrados. E aí, começando pelo próprio STF, como há uma vinculação constitucional, isso afeta não apenas todos os magistrados da Justiça Federal, mas também repercute sobre o subsídio dos membros do Ministério Público e também acabará repercutindo por conta da própria vinculação constitucional na magistratura, que o Supremo Tribunal Federal já definiu que é nacional, para os Estados, tanto no que se refere ao Judiciário, Tribunal de Justiça, Juízes de Primeiro Grau, etc., como também os procuradores dos Ministérios Públicos e Estaduais. Isso tudo tem um impacto a nível nacional. A gente sabe aí que no Judiciário tem algumas coisas meio estranhas na folha de pagamento, é provável, até comentava isso ontem com o colega do Judiciário, que haja Estados em que esses 18% não vai fazer nem cosquinha, nem cócegas, porque já estão ganhando mais do que isso a título de coisas que não são exatamente regulares. Mas o fato é que se todos estivessem seguindo aí o escalonamento que a Constituição define, aumentando o teto do magistrado do Supremo Tribunal Federal, vai aumentar para todo mundo. Então, isso vai ter um impacto importante nas finanças, não apenas da União, como também dos Estados e dos municípios, e há também a repercussão sobre o teto. Mas são projetos distintos, são projetos de lei separados, que vão tramitar paralelamente, e claro que aí o Congresso Nacional vai ter que dedicar atenção a cada uma delas. A outra questão de respeito que aí envolve diretamente o Congresso Nacional é a questão do subsídio dos membros do Congresso Nacional. com o meu pai de toda a casa. Eu fiquei tão feliz porque o meu pai tinha voltado hoje. Amaral, acho que o seu microfone está aberto. Gente, cadê o administrador, meu amigo? Coloca o administrador, por favor. Acho que ele está aberto, Amaral. Isso, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Como eu falava, a outra questão é respeito aos subsídios dos membros do próprio Congresso Nacional, que não estão vinculados aos ministros do Supremo, mas segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados do artigo 214, inclusive coloquei aqui no chat o texto desse dispositivo, deveria ser objeto de uma proposição legislativa, um projeto de decreto legislativo apresentado no primeiro semestre do último ano da atual sessão legislativa, o que não aconteceu, e a partir daqui, enfim, qualquer parlamentar poderia apresentar um projeto de decreto legislativo. Para que esse projeto de decreto legislativo, sendo aprovado neste ano, ou no próximo, entrasse em vigor a partir de 1º de fevereiro, ou de forma menos problemática, para não descumprir o que estabelece lá a LRF, depois da lei complementar 173, que ele fosse votado já com o último ato, o primeiro ato da próxima legislatura. Não há mais impedimento constitucional a que a próxima legislatura aprove esse projeto de decreto legislativo, mas ele tem que acontecer para que os próprios parlamentares tenham esse mesmo reajuste. Isso tem, certamente, um impacto na opinião pública. A gente sabe que os parlamentares costumam ficar um pouco receosos de levar pauladas da mídia porque vão aumentar os seus próprios subsídios. Na hipótese de não fazê-lo, não fazê-lo, eu receio que isso reduza a sensibilidade em relação ao próprio teto da magistratura e, eventualmente, também aos reajustes para os servidores públicos. Então, nós vamos ter que fazer também um esforço para que essa discussão aconteça, para que não fiquem os magistrados correndo por fora ou ficando para trás, ou seja, é que todo mundo precisa entrar junto nesse debate e garantir que haja o mesmo tratamento, já que, de fato, o que nós vamos ter aí é uma revisão geral disfarçada de registração, nada mais do que isso. Então, são apenas essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, professor Luiz Alberto. Quero, inclusive, mais alguém quer fazer uso da palavra? Por favor, Amaral, por gentileza, não sei se é seu primeiro nome, mas, enfim, por favor. Mário Amaral. Por favor, Mário. Era duas perguntas, mas o que eu queria fazer é o teto dos funcionalismos públicos está em 30 e poucos mil reais, será alterado? Segunda pergunta. Sim, será alterado. Sim, será alterado. Ah, tá. E qual o projeto que vocês têm para os aposentados que não vão ser avaliados, que não vão ser em nada? Qual seria o projeto para os aposentados? Você está falando da avaliação de desempenho da AGD? É, da avaliação de desempenho da AGD, que é muita coisa nativa. Qual é a sua casa? Qual é a sua casa? Senado Federal. Mas, no Senado, a AGD paga também para os aposentados? Eles vão pagar também para os aposentados. para os aposentados. Claro que vai ter que ter uma regra que estabeleça qual é o percentual dos aposentados, já que eles não têm avaliação de desempenho. Então, não é um valor variável, como é para o ativo. O ativo é variável, obviamente, conforme a avaliação de desempenho dele. No caso dos aposentados, não é. Eles fazem uma média. É, uma média, exatamente. Se eu me lembro bem, pelo menos no TCU é assim, pega-se os três últimos anos, pelo menos era assim, pega-se os últimos três anos trabalhados, os últimos três anos de avaliação de desempenho, pega a média desses últimos três anos e é o que ele leva para a aposentadoria. Então, pode ter certeza, Mário, que em algum percentual haverá para você que é aposentado dentro dessa negociação sobre a AGD. Está bem? Sim. Está fechado o seu microfone. Está fechado, Mário. Por favor. Fechou na hora que o colega entrou aí. Vocês vão fazer uma reforma administrativa ou vão fazer uma reposição salarial? Qual vai ser a forma que vocês vão entrar para reajustar? Nesse momento agora, nós vamos trabalhar com o reajuste das tabelas. Apenas isso. Nós não vamos entrar em questões mais profundas envolvendo carreiras, como já foi comentado anteriormente aqui. a gente não vai entrar nessas questões. A gente vai apenas fazer recomposição salarial. Ponto. Remuneração. Está bem? Está ótimo. Mais para frente, há uma conversa também com os diretores gerais e com o secretário-geral de administração do TCU para a gente ter uma negociação em relação a vários pontos que envolvem a nossa vivência dentro das casas. não só na questão remuneratória, como nas carreiras. Falando sobre o futuro também, a gente tem que pensar no futuro, em como a gente quer conformar nossas carreiras para o futuro. Há uma discussão também sobre questões de saúde. A saúde vem cada vez pegando mais do nosso salário, então a gente precisa tratar essas questões com muita urgência. Enfim... Nossa, Ok, eu agradeço. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Antônia, por gentileza. Antônia, você está com a mão levantada, não sei se você quer falar. Seu microfone está fechado. Boa tarde. Boa tarde, Antônia. Boa tarde. Eu gostaria de saber se essa recomposição salarial é para as pessoas que são pensionistas também. Para todos, Antônia. Inclusive para os pensionistas. Ah, que ótimo. As pensionistas também. Então a senhora vai receber, com certeza. Muito obrigada. É só isso. Está bem. Muito obrigado pela sua participação também. Carlos, Carlos está com a mão levantada, Neemias também. Vou começar aqui pelo... Espera aí. Vamos pela ordem aqui, que eu acho que tem... Estou pulando alguns aqui. Neemias, por favor. Boa tarde. Não ouve bem? Se você puder falar um pouquinho mais alto, Neemias. Sonta um pouquinho embaixo. Ok. Não, a minha dúvida em relação à distribuição do percentual entre as diferentes gratificações, os componentes da remuneração, né? Vocês chegaram a refletir sobre isso? Se vai ser uma recomposição linear? Nesse caso... Não, nesse caso, é o VB que vai ser aumentado. E aí ele faz o reflexo em todas as gratificações, entendeu? Nós estamos falando do aumento do VB. Entendi. Se não me engano, salvo engano, no passado já houve uma espécie de recomposição em que se focava numa gratificação, né? E aí tinha um impacto diferenciado. Já aconteceu. Já aconteceu de falarmos de percentuais de gratificação. Não é o caso. A gente está falando aqui apenas do aumento do VB. Tá certo? Não estamos mexendo nos valores das gratificações. Tá bom? Nos percentuais das gratificações. Isso aí é uma discussão que requer uma discussão mais profunda sobre... Aí é uma questão que a gente vai deixar para frente. No momento é VB. Obrigado. Vinícius, por favor. Vinícius Guimarães. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, demais colegas. É você. Tudo bem, Alisson? Deve sair e parabenizar pela iniciativa. Acho que é importante isso para esse diálogo. Alisson, pelo que entendi, então, esse aumento vai se utilizar o recurso à sobra orçamentária que os órgãos possuem, né? Nesse cálculo, já está sendo considerado ingresso de novos servidores? Porque, por exemplo, o tribunal deve ingressar 20 servidores agora e a expectativa de ingressar é mais 100 no próximo ano, né? Então, ao fazer esse cálculo, já se considerou esse impacto dos novos servidores? Olha, a sua pergunta é boa. Não dá para afirmar que não vai precisar de recurso novo, tá? Deixa eu até corrigir uma coisa que eu falei antes. Eu falei de um jeito que ficou parecendo que não precisa de dinheiro novo nenhum. Não é bem isso. Não é bem isso, tá bem? O que eu quis dizer é que as casas têm algum nível de margem hoje se elas quiserem fazer algum nível de recomposição. Esse valor varia de casa para casa. No caso do TCU, por exemplo, era 3,5. Então, no TCU, se o TCU hoje quisesse dar 18%, ele não tem. Ele precisa de novo orçamento, tá certo? Então, isso tudo vai ser discutido para saber quanto de novo o recurso precisa. E, certamente, nessa conta que vai ser feita... Acho que tem alguém com o microfone... Isso. E nessa conta que vai ser feita, Vinícius, tem que fazer essa conta, por exemplo, de concurso público, né? Tem que fazer essa conta... Tem que ser feita. Ela ainda não foi feita, não. Ela tem que ser feita para a gente saber exatamente quanto que vai ter que emendar lá, quanto de recurso novo tem que vir, tá bom? Mas, sim, há uma discussão, há uma... Vai ter que ter uma previsão sobre concurso público, tá bom? Vai ter que ter, com certeza. Eu até vou pedir licença aos outros momentaneamente, porque eu vou consultar aqui o professor Luiz Alberto se eu falei alguma bobagem. Professor, você que é um mestre em relação a orçamento público, por favor... Estou silen... Ah, agora sim. Estava silenciado aqui, eu não podia me desilenciar, agora pude. Presidente, eu queria apenas acrescentar o seguinte, em relação à questão orçamentária, de fato, a LDO, quando prevê as regras para fixação das despesas para 2023, diz lá no seu artigo 109, que a base da projeção do limite para a elaboração das propostas orçamentárias relativas a pessoal em encargos é a despesa da folha de pagamento de março, compatizado aí, claro, com o crescimento vegetativo, projeção daquilo que vai acontecer em função da legislação aplicável já existente. No caso concreto, não há previsão nenhuma de recomposição inflacionária. A emenda constitucional 95, alterada pela emenda constitucional 109, depois 113, ela estabelece uma nova regra de atualização do teto, do teto de gastos por poder, que permite que esse teto seja corrigido pela inflação plena, IPCA, do ano anterior. Então, calculando-se a inflação deste ano, segundo a projeção de 7%, aproximadamente, que o boletim Fox agora, no dia 15, divulgou, nós teríamos uma folga entre aspas no limite de gastos de mais 7%. Então, esse é o que poderia aumentar o teto de gastos do Poder Legislativo. Mas isso não garante que haveria recomposição ou aumento da despesa. Dependeria de haver uma lei prevendo essa necessidade aprovada pelo Congresso ou em tramitação e tal, e que o Executivo dissesse, ok, concordo, vou colocar esse dinheiro. ao colocar esse dinheiro para o Congresso Nacional ou para o Judiciário, obviamente, que ele terá menos folga para fazer outras coisas, em função do próprio teto de gastos do seu subteto, que é o teto de despesas obrigatórias em relação à despesa primária total. Então, sim, nós temos, entre aspas, folga em relação ao teto, mas nós não temos, efetivamente, folga orçamentária. Esse dinheiro vai ter que ser chorado, vai ter que ser obtido numa negociação com o Poder Executivo. não adianta dizer, ah, eu vou pedir para o relator colocar. Bom, o relator vai ter lá um caminhão de emendas para acomodar, ele vai ter emendas de comissão de todo tipo. Essa vai ser mais uma emenda que alguém vai ter que apresentar e o relator vai ter que incorporar, já que ela não estará na proposta orçamentária. Isso é ruim do ponto de vista da tramitação, porque o governo já vai mandar para o Congresso o orçamento fechado. imaginemos que ele de fato coloque a dotação orçamentária pedida pelo Poder Judiciário, que cabe no seu teto de despesas, mas também é dinheiro novo, não é dinheiro que já está no orçamento e que ele não gastou. Não, o dinheiro não existe, o dinheiro vai ter que ser colocado lá, vai ter que tirar de algum lugar. Então, todos vão estar disputando a mesma folga orçamentária. Então, esse é um fato muito importante. E eu queria destacar em relação à questão dos aposentados, apenas para tranquilizar os colegas, que é o seguinte, se houver a recomposição parcial que seja da tabela de vencimentos, os aposentados vão receber exatamente o mesmo que os ativos vão receber, porque a paridade é integral em relação a isso. Se obtivermos também a regulamentação da AGD no Senado, que é uma demanda de muito tempo, essa AGD está sendo paga em 60%, já faz vários anos, não foi feita a avaliação de desempenho, implementado o sistema de avaliação de desempenho. Acho que o professor Luiz Alberto teve algum problema. Acho que ele teve algum problema. Vamos, vou passar a palavra aqui para o Marco Queiroz, quando ele voltar, a gente passa a palavra para ele novamente após o término do Marco. Marco, por favor. João, o Alisson, considerando que as carreiras do Legislativo e TCU não, o reajuste de plano não se sujeitam a medidas provisórias, a estratégia é ainda nesse ano fazer alteração ao projeto ao projeto de LOA. Não é isso? Isso. Certo? Essa, a minha pergunta são dois pontos. Considerando o termo de mandato dos representantes legislativos, deputados e senadores, a condução dessa negociação, ela tem que se dar ainda nesse ano, claro, está me ouvindo? Certo? Sim. E outra coisa, em relação ao projeto que institui a gratificação de especialização no TCU, também está sujeito à mesma negociação? Já tem alguma estratégia, alguma discussão mais avançada, uma boa vontade? Ou se dá no mesmo contexto da GD do Senado? Essa seria a minha pergunta. Eu não entendi sua última pergunta, como é que é? Parece que está alguma negociação já mais avançada em relação à instituição da gratificação de especialização no TCU? Ou está sujeito ao mesmo processo de convencimento? Você está falando extensão em relação a quem? Aos servidores do TCU? Sim, a implantação. O adicional de especialização está, nesse momento, na CETASP. A designação do relator já foi feita, que vai ser o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Ele foi um acordo que nós fizemos com o presidente da CETASP e o deputado Leônidas. Isso foi fruto de uma articulação nossa lá dentro e ele foi designado. A assinatura vai ser agora dia 29, que ele vai assinar oficialmente a designação, mas já está lançado no sistema, já foi combinado com ambos. E, feito isso, vai se apresentar o relatório, nós já estamos em contato com a assessoria do deputado para apresentar esse relatório, tem que esperar cinco sessões de emendas na CETASP e depois isso é votado. votado lá, vai para a comissão de tributo, tributação e depois dela para a CCJ. E aí, em tese, aprovando nas comissões, o projeto não precisa ir ao plenário, está certo? Da Câmara, não precisa. Ele, aprovando nas comissões, ele já vai, está certo? Então, o que precisa agora fazer é colocar a previsão orçamentária para o pagamento disso. Isso vai ser feito por meio do lado da LOA, assim que a LOA for votada no final do ano. Aí, sim, então tem que ir trabalhando os dois ao mesmo tempo, entendeu? A LOA por um lado e o PL do AEQ por outro, que é o que nós estamos fazendo, ou seja, nós estamos deixando o PL pro VIE e a gente aprovar, então, a partir daí se pagaria o AEQ, está certo? É isso. deixa eu ver quem, Carlos, que ainda não falou, depois eu passo para o Ivaldo. Carlos, por favor. Carlos, está me ouvindo? Carlos, você está com a mão levantada? Está me ouvindo agora? Você está me ouvindo? Me ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Ótimo. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, só para eu tirar uma dúvida, porque desculpa aí o pessoal que já sabe disso, porém, a gente tem uma situação agora que ela não é vista desde 94, que é o avanço inflacionário, e a gente tem um dispositivo na Constituição de 88 que garante uma reposição anual das perdas monetárias, que isso daí, de certa forma, ficou controlado durante esse tempo, e eu não sei se esse dispositivo ainda está valendo, tá? se ele ainda vale ou não. Porque, no caso, por exemplo, de uma solicitação de reposição, já que nós estamos com as nossas economias feitas, e isso seria uma coisa somente administrativa, né? Por quê? Porque é muito estranho, Alisson e colegas, a gente ter uma... que de pires na mão pediu uma atualização de um projeto, de uma lei, de um plano de carreira, para uma reposição de uma situação que agora, para frente, a gente vislumbra como perene, até a gente não sabe quando, tá? A gente vai viver com essa inflação de 10% ao ano. Então, assim, se nós não mudarmos uma forma de negociar isso, vai ficar muito complicado para todo o serviço público federal. E eu digo federal porque o federal é o que fica no foco da mídia, né? Entendeu? Nós todos temos colegas que trabalham em órgãos estaduais, aí, cada um do seu estado conhece, e está muito mais tranquilo essa reposição. Está todo mundo recompondo o salário dos estados, tá? E a gente fica com esse drama simplesmente porque nós somos federais. Uma coisa que a gente talvez não deva temer é o tal da opção, da opinião pública, tá? Antigamente, a gente brincava que a notícia de hoje servia para, o jornal de hoje servia para forrar a gaiola do seu passarinho de amanhã, né? Hoje em dia, nem sei se, não tem mais jornal de papel, não tem mais nada. O melhor exemplo disso foi a campanha da reforma da Previdência, né? Então, assim, foi uma baita articulação muito bem feita que acabou sendo feita no início do mandato dos congressistas e aí, quer dizer, todo mundo esqueceu a pressão política e chegaram lá, aumentaram tudo e ficou por isso mesmo. Enfim, eu falei demais com relação a... Só quero saber isso. Existe alguma possibilidade da gente invocar esse dispositivo constitucional do reajuste anual sem ter que passar por todo esse drama, por todo esse pires na mão que nós temos que passar agora? Obrigado. Obrigado. Oi, pessoal, perdão. Eu perdi um pouco aqui a conexão aqui, estou voltando aqui agora. Carlos, eu ouvi o que você falou no início, eu perdi o finalzinho, mas eu ouvi o que você falou e eu concordo com você, está de pé sim aquela... Lá no artigo 37, aquela revisão anual para os servidores. Existe uma coisa muito ruim para nós servidores públicos federais porque nos estados os governadores e deputados fazem política e se endividam. Não é raro os estados estarem com gasto maior do que aquele previsto na lei de responsabilidade fiscal, acima daquele teto fixado de 60%. E, no caso da União, a gente cumpre o percentual de 50%, mas os estados fazem política e aí aumentam o valor, se endividam, a União acaba tendo que suprir, fazer negociações para esses pagamentos. Eles acabam desonrando aquela rolagem de dívida que é feita dos estados, eles acabam descumprindo aquilo. Enfim, é uma bola de neve o Brasil. E nós, servidores públicos federais, acabamos pagando o pato disso, porque acaba que esses aumentos que eles dão lá endividam ainda mais os estados e a gente aqui acaba tendo que... que eles... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quando vai ser? Ah, tá ótimo. Ah, porque nós está aqui, Vinícius Guimarães, né? Eles perguntaram sobre adicional de especialização e sobre a recomposição dos treinos e meio, né? E também sobre o impacto da nomeação de novos colegas sobre o ponto de vista do 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 ponto de vista e orçamentariamente. Eu vi algumas planilhas das pessoas enviando o impacto de um, de outro, ou somando, o Jeff enviou no grupo, está aqui o vídeo dele, mas isso não é uma realidade dessa forma, porque o cálculo dos três e meio levou em consideração a previsão orçamentária que acabaria sendo utilizada caso o adicional de especialização fosse aprovado, certo? Então, reparem, a gente está jogando com duas cartas e precisa de dois critérios. Precisa ter dotação orçamentária, previsão orçamentária, e é preciso ter a previsão legal. Terceiro, tem um problema adicional em relação à Câmara e Senado que passa a ser limite de teto de gastos. Por quê? Diferente da Câmara e do Senado, que tem uma quantidade grande de pessoas que usufruem da previdência, são seletistas, por exemplo, são cargos condicionados, no TCU isso não acontece. Então, a nossa margem orçamentária, o nosso orçamento vai crescendo nesse sentido sem que a gente tenha um proporcional aumento desse mínimo. Então, esse é um problema adicional que o TCU tem. Então, o que aconteceu? Como o avanço do adicional de especialização depende, conforme o Alisson explicou, ou de que ele seja tramitado nas comissões, ou que vá a plenário, de acordo com as previsões que vocês bem conhecem, não vou entrar nesse detalhe, o TCU fez o quê? Fez um cálculo de modo a prever quanto que o TCU teria de margem no orçamento sem ter que pedir créditos extraordinários, e aí chegou-se naquele 13 e meio, certo? Então, no cenário hoje, sem que o TCU peça créditos extraordinários, não tem como passar o adicional de especialização e essa recomposição de 13 e meio ao mesmo tempo, ok? Pelo menos não, dependendo da data de implementação, obviamente, se foi implementado, por exemplo, em dezembro, no final do ano, enfim, tem a ver com isso. Então, esse é um ponto. E em relação às nomeações, a gente teve ontem uma reunião com o pessoal da nova administração, do TCU, na CGDAN, e a resposta mais específica ao que o Vinícius perguntou é não. O tribunal não levou em consideração essa quantidade de nomeações adicionais que a gente teve no período. E aí nós apresentamos um pleito em relação a isso, que envolve não só essa questão dos novos colegas entrantes, como também as despesas adicionais que o TCU já está tendo com essa importante posição internacional que o TCU assumiu junto da Intossai. Então, a gente já havia feito pleito anteriormente de que o tribunal fizesse uma contabilização específica em relação a essas despesas com a Intossai, algo que muito engrandece não só o TCU, que é importante não só para o TCU, mas é importante para o Brasil inteiro, para o país inteiro, nesse contexto de relações internacionais. Portanto, ao nosso ver, já justificariam o pedido de créditos extraordinários. Claro que cabe à administração decidir se vai fazer isso, como vai fazer, mas nada disso foi contemplado naquela conta. Então, eu gosto muito, acho que essa oportunidade é de a gente conter expectativas, para que os colegas não interpretem de uma maneira que gera expectativa, às vezes já gasta mais, ou uma conta, alguma coisa, quando envolve dinheiro, não é fácil para ninguém. Então, são coisas que são concorrentes e dependem de um cenário político, tanto para a implementação da lei, quanto para a alteração no anexo 5 da MOA, quanto, mais no caso do TCU, há cálculos aí em relação aos nossos imprimidos de gasto que já estão acendendo a luz amarela, ou talvez aí vermelha. Perfeito, Nivaldo. Por gentileza, Getro. Não, é só para comentar que a gente está ciente disso tudo, isso já foi discutido naquela reunião onde a gente discutiu 3,5%. Eu acho que naquela reunião também ficou claro que o AQ é importante para a casa, é importante para os servidores, e nem esse 18% é garantido, como o presidente Ayrson comentou. Então, a gente vai ter que buscar algum dinheiro novo, então não vejo por que não tentar os dois simultaneamente. Até porque a última parcela desse reajuste atual, se ocorrer, vai ocorrer em 2024. Então, considerando que o AQ é importante para a casa, até lá a gente tem um período razoável para trabalhar. Só para comentar isso. Obrigado. Perfeito, Getro. Inclusive, é bom comentar o seguinte, pessoal. Como os 18% estão distribuídos em dois orçamentos, nós não estamos falando de 18% para 2023. Então, tem que lembrar que para 2023, o aumento seria de 9% apenas. Então, essa é uma margem muito menor e que eu acredito que as casas teriam, sim, condição de bancar. O dinheiro novo, eu acho, acho que a gente teria que talvez trabalhar para 2024, talvez, talvez, não sei. Porque isso varia de casa para casa, tem que fazer uma análise e tem que considerar todos os outros aumentos, auxílios, concurso público, tudo isso que o Nivaldo acabou de colocar. Então, essa conta é uma conta que está sendo feita. Eu acho difícil dizer, nesse momento, o que está contemplado, o que não está, porque vai depender. Isso varia de casa para casa. A gente sabe também que, muitas vezes, eles trabalham o orçamento interno, tiram uma coisa daqui, outra coisa dali, se somam. Existem alguns, existe uma habilidade aí, existe uma forma de fazer isso, que só os mais entendidos aí são capazes de entender onde estão esses espaços. Então, tudo isso vai ser um exercício que as casas têm que fazer. Elas, nesse momento, estão fazendo exatamente isso. Ao que me parece, existe sim uma, assim, se a gente fizer um esforço, talvez a gente nem precise, para 2023, de orçamento novo. Talvez. Pelo que eu ouvi de alguns diretores gerais. Talvez. Está bem? Mas tudo isso é o que eu estou te falando. Tem que analisar com calma, fazer a conta direitinho e tal. O que eu quero chamar a atenção é que o mais importante de tudo isso é, acima de tudo, é vontade política de fazer. Certo? A vontade política de fazer é 50% do caminho ou mais. Então, o que eu quero dizer a todos é que hoje há um compromisso, há uma vontade política anunciada no sentido de que haverá recomposição salarial. Então, nós temos que acreditar nisso, mas, claro, acreditar e continuar a luta. Não pode só acreditar e parar. Nós vamos continuar a luta até o final. Há muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas a notícia boa é essa. Evaldo, você quer fazer uso da palavra? Por favor. Evaldo é nosso diretor aqui no Sindileges. Está me ouvindo? Alisson, bem, quase que eu tiro a fala porque você complementou da forma como eu queria. Primeiro, eu tenho um total acordo com relação a Nivaldo, que a gente tem que diminuir as expectativas da categoria, porque isso não é jogo ganho. Desde o início de 2022, na realidade, o que a gente vivenciava? Até o final de 2021, a gente nem sequer falava de aumento. No momento que o presidente da República sinalizou aumento para as forças de segurança, nós entramos na cena. O que é que aconteceu? Naquele momento, nós sofremos uma pressão imensa de todas as categorias, do tipo, a segurança teve aumento, a segurança não teve aumento. Depois vieram as histórias do 5%. Ninguém teve 5%. Encaminhamos os 13%, entramos na luta. Como você coloca claramente, é isso. Necessita de vontade política e de atuação política. E, para isso, a gente tem que se fazer presente. Pode ser que, nesse jogo, haja escolhas orçamentárias para um lado ou para o outro. A gente tem que entender isso. Mas, no momento, como você bem colocou, principalmente em relação a 2023, a expectativa é de um aumento de 9%, que, somado com o EAC, daria mais ou menos uns 13%, apontado enquanto sobra orçamentária do tribunal, parece-me uma estratégia importante. O que é importante é que a gente se mantenha vigilante, atue em todo o processo orçamentário até o final e depois continuar na cena, porque, após o dia 2 de outubro, a gente tem praticamente um novo parlamento. E, após o dia 30 de outubro, caso haja segundo turno, um novo chefe do Executivo e outra disputa, mesmo que seja o atual chefe do Executivo, ele é um chefe novo. Podemos ter certeza disso. E a gente vai ter que atuar todo esse tempo para garantir minimamente isso, porque, como muito bem colocou o professor Luiz, o que era para valer era a recomposição inflacionária na ano, mas nunca nós conseguimos fazer valer esse direito. então, eu acho que a estratégia é correta, temos que atuar nas duas frentes, na frente dos 18, que ganham uma certa legitimidade em ação do judiciário, e como o IAQ está andando, vamos tocando lá também, que sofre uma alternativa. Pode ser que, no máximo, se ganhe um IAQ e diminua alguma coisa depois, mas eu acho que a gente tem que atuar nas duas frentes e ver os cenários que vão surgindo, e ser um ator participante de todos eles, para que a gente possa garantir um 2023 menos duro do que 2022. É só isso. Tá, joia, Evaldo. Getro, você levantou a mão. Ah, bateu palma, desculpe, agora que eu vi. Bom, colegas, eu acho que é isso, acho que já está bastante explorado o assunto, todos já tiveram oportunidade de perguntar, de comentar sobre essa questão, então eu vou encerrar essa reunião agradecendo a todos vocês e não deixando de pedir em nome de toda a nossa diretoria que está aqui completamente. Professor Luiz Alberto, pode falar, por favor. Espera um minutinho, vou, aí, pronto, foi? Só uma informação, a Marcia, para a gente perceber como esse quadro realmente é problemático e como a despesa com o servidor público não está sendo priorizada em nenhum dos poderes. Quando o judiciário aponta que quer dar um reajuste que vai chegar a partir de agosto de 2023 a 9,25%, são duas parcelas, uma primeira de 5% em abril e outra totalizando 9,25% em agosto, isso representa no ano todo um aumento na despesa com o pessoal do poder judiciário de apenas 5,9%, ou seja, é menos do que a inflação deste ano, é menos do que a inflação apenas do ano de 2023, segundo o último boletim Fox do Banco Central. Então, realmente, nós estamos lutando aí para revalorizar ou obter o mínimo reconhecimento da nossa importância como agentes do Estado que precisam ser preservados, não falamos de preservar mesmo, é o essencial, nós não queremos enriquecer como servidores públicos, nós queremos é ganhar aquilo que nos é devido, aquilo que é do nosso direito. De fato, é uma luta permanente e que é mais uma etapa que o Sindileges está nos conduzindo para tentarmos chegar a um bom resultado. Obrigado, professor. Borela, por favor. Você quer perguntar da Funpresp, não é? Agora sim, exatamente, até coloquei a pergunta aí no chat. Eu li aqui. Embora não seja tema de recomposição, mas acho que talvez seja oportuno de notar essa questão. Vou lhe responder rapidamente, depois eu lhe gravo um áudio no WhatsApp. Mas assim, o Sindileges entrou com algumas emendas à MP 1119, que trata dessa migração por Funpresp, entre elas a questão da natureza jurídica que está lá querendo mudar de pública para privada, a questão do cálculo do RE, que eles alteraram algumas condições do cálculo. Entramos também com a questão dos administradores ganharem acima do teto do funcionalismo, que para nós é algo arriscado. Enfim, tem algumas emendas lá. A questão do tempo militar, de contagem do tempo, de não contagem do tempo militar, de trabalho militar, para fim do cálculo lá do que se faz. Enfim, uma série de emendas. Não há ainda designação de relator no âmbito do Congresso. Dessa vez vai ser um senador e não há ainda sequer a designação do relator dessa matéria. Está certo? Então, nós estamos acompanhando isso diariamente. Obviamente que tem que sair primeiro a definição do relator para a gente, é o primeiro com quem a gente tem que conversar, para ver se ele já abriga no relatório dele as nossas emendas. Está certo? Então, nós estamos acompanhando diariamente isso aí, Borela. Está bom? A hora que a gente tiver alguma notícia, a gente comunica. Estamos estudando também, eventualmente, mesmo depois da votação da MP, também entrar na justiça contra algumas regras. Porque consideramos o seguinte, que a emenda constitucional, 109, que foi a última reforma da presidência, você não pode ter dentro de um mesmo regime regras diferentes. Então, a gente entende que o fato de você ter benefícios especiais calculados com regras diferentes, estando os servidores dentro do mesmo regime de previdência, que isso ofenderia essa norma constitucional. Então, nós temos estudado isso para verificar e, claro, também entrar na ação judicial com todas as outras questões que fazem parte das emendas, do Sindilege, está certo? Então, é uma coisa de cada... Só que a gente ainda não disparou a ação judicial, porque tem que ser uma coisa de cada vez, a gente tem que discutir primeiro dentro do Congresso, quem sabe lá a gente consegue avançar, né? E aí, se a gente não avançar, aí a gente vai estudar, entrar com uma ação judicial em defesa dos direitos aí dos nossos servidores. Está bem? Respondido? Meu amigo, muito obrigado a todos. Eu só quero fazer um pedido especialíssimo a todos. Primeiro, fazer um agradecimento a toda a diretoria do Sindileges, os diretores, diretoras, têm trabalhado dia e noite aí para conseguir essa recomposição salarial. Agradecer também as associações parceiras, há várias aqui entre nós. Hoje, a gente tem um grupo de trabalho de cada casa que a gente procura trabalhar na maior parceria possível para tratar de todas essas questões. Com muita transparência, com muita participação. Então, agradecer a toda a diretoria e aos colegas das associações. E, por fim, agradecer a todos vocês que participaram aqui dessa reunião e pedir aos colegas, encarecidamente, que trabalhem também por essa causa. A gente sabe que vocês têm conhecimento com deputados, com senadores, com ministros do TCU. Abordem esse assunto, conversem com eles, tentem sensibilizá-los sobre a nossa situação. É uma situação bastante difícil, de muitas perdas experimentadas nos últimos anos. A gente precisa mudar esse quadro, não está fácil. E nós estamos nessa luta e precisamos estar juntos. Então, eu peço a todos que se engajem nisso mesmo. Não tenham vergonha, não. Abordem os deputados, senadores, ministros, com quem vocês se relacionam e trabalhem esse assunto. É muito importante esse movimento de todos nós em torno desse assunto. Está certo? Então, um abraço a todos vocês. Agradeço mais uma vez pela participação e uma boa noite, boa terça-feira para todos aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.